Nebulosa implodiu Póleis de luz Florirão o céu Cosmos jardim Primavera de estrelas Mundos quais borboletas Cortejaram astros reis Deus fogo e água Casou na estação da cria Gestou-se, abriu Concebeu, crias e proles Sementeou Homem surgiu, vida uniu Eterno ao homem cresceu Multiplicou O bem floriu Aflorou Alma, animal, animou Vida, viveu Acasado Amorteceu Cheirou Cheirou Vida Regerou Vida De amor Homem viveu Regenerou Alma, animal, animou Vida Viveu Acasado Amorteceu Gerou vida, regerou vida de amor Homem viveu, regenerou Deus, fogo e água do azul Na estação da cria, gestou, se abriu Concebeu crias e proles, sementeou Homem surgiu, vida uniu, eterno ar Homem cresceu, multiplicou Bem floriu, aflorou Alma animal, animou Vida viveu, acasalou Amorteceu Gerou vida, regerou vida de amor Homem viveu, regenerou Amor Alma animal, animou Vida viveu, acasalou Amorteceu Gerou vida, regerou vida de amor Homem viveu, regenerou E aí E aí Legenda Adriana Zanotto